Música 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 E aí Se abre campo aí, e essa! É difícil! Ava cagá, e a coisa não é... O chão da minha banda ainda, huru-curu! O chão da minha banda ainda, huru-curu! Mas se não há de pedir, eu vou me dar de pedir que o ente eu e o eca Eu devo até vir, eu vou te pedir da pureta Eu sinto a você, e caí... Aí, eu peguei essas chuvas sem eca Olha a unha, né, do peguinho! Eu vou te enganar de peguinho, agora! Aconte a banha do meu! Vamos ao passo a passo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A hora que o mundo é livre Boa